Música Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças. E atenção pais, todas as crianças entre 1 ano e menores de 5 anos de idade devem comparecer aos postos de saúde. Quem estiver com esquema vacinal incompleto receberá as doses necessárias para a atualização. E quem estiver com esquema vacinal completo vai receber um reforço das doses. Nós vamos acompanhar aqui neste posto de saúde toda a movimentação. Este posto fica bem perto aí do centro de Brasília e por enquanto está bem tranquilo, viu? Os pais podem vir aqui vacinar as crianças. E lembrando que o dia D de mobilização está previsto para o dia 18 de agosto, no sábado, quando mais de 36 mil postos de saúde em todo o país estarão abertos. Lembrando também que a campanha de vacinação ocorre em meio a pelo menos dois surtos de sarampo no Brasil, em Roraima e no Amazonas. No caso da polio, 312 municípios brasileiros registraram baixas taxas de cobertura vacinal. E olha, a campanha contra o sarampo, a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite vai até o dia 31 de agosto. Vamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Cleide Lopes. Sai hoje o PFIES, que é uma modalidade de financiamento estudantil operada por bancos. Esse modelo atende candidatos com renda per capita entre 3 e 5 salários mínimos. De acordo com o Ministério da Educação, o candidato precisa confirmar os dados da inscrição nas instituições de ensino. Nessa edição, estão colocadas 155 vagas de financiamento, 50 delas com juros zero. Estão concorrendo ao financiamento estudantil alunos que fizeram o Enem a partir de 2010 e que obtiveram média superior ou igual a 450 pontos. Além do PFIES, o programa tem a modalidade clássica, que é o FIES, que atende candidatos com renda per capita familiar de 3 salários mínimos. De Brasília, Cleide Lopes.